Rapa tudo que tem na geladeira que eu vou te ensinar a fazer um viradão. Se você tem sobrando arroz, feijão e macarrão, essa é a base para essa receita. Aí eu tenho um arroz temperado, um talharinho, pode ser espaguete, pode ser o arroz que você tiver na geladeira, feijão e farinha grossa de milho amarelo. Vou precisar também de bacon picado, alho picado, pimenta dedo de moça, pimentão, alho poró ou cebola no lugar e cheiro verde. Essa é uma receita antiga e é uma maneira bacana para você aproveitar aquilo que está na geladeira e fazer um prato delicioso. Então eu já tenho uma panela aquecendo, eu entro com o bacon, vamos fritar ele até que fique sequinho. Não coloquei azeite nem óleo. E esse óleo que soltou é o que vamos dar continuidade para refogar os outros ingredientes. Aí eu coloco o pimentão, o alho poró, a pimenta dedo de moça e o alho. Eu reservo apenas o cheiro verde para finalizar o prato. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative o sininho para toda vez que eu postar uma receita ou um vídeo diferente para chegar para você a notificação. Então, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos, que isso ajuda muito no meu trabalho. Eu entro com o feijão. Tô mais uma refogada. Um pouquinho de água. O macarrão. Refogo bem. Esse é um prato muito saboroso. Vale muito a pena fazer. O arroz. Tô usando o arroz temperado, mas pode ser o arroz que já tem aí na sua geladeira. Inicialmente parece que é uma receita que não vai ficar tão legal, mas é tão saborosa e faz um sucesso. E isso eu garanto. Aí eu dou uma realçada no sabor com pimenta do reino e acerto o sal. Incorporo esses ingredientes. Agora é a vez da farinha de milho amarelo. Tô usando a farinha grossa. O cheiro verde. E para finalizar, eu vou fritar alguns ovos. Se você gostou dessa receita, curta, comente, compartilhe os meus vídeos nas redes sociais. Se inscreva no meu canal Experiências do Rick. Aí eu coloco os ovos. Fiz uma salada. Uma couve refogada. Polenta frita. O nosso viradão. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.